Rapaziada, eu só queria avisar vocês que os nossos parceiros da Camisas Nostálgicas estão com estampas novas na loja e também promoções absurdamente maravilhosas. Então, passa lá, link na descrição, usa o meu cupom pra ganhar desconto e é claro né mano, comprando qualquer coisa na loja você dá uma focinha aqui pro canal, beleza? Valeu é nóis! Então beleza clã, vou passar aqui pra vocês o bizurro de como foi que eu fiz essa gameplay hoje aqui jogando diretamente no Playstation 2, ok? Então beleza, esse aqui é o meu Play 2 Fat, bonitão, blindão, maravilhoso, com HD interno, entupido de jogo, tipo tem jogo pra caramba. Ali fica a minha placa de captura, esse negocinho vermelho com a luzinha verde e em cima fica o Splitter, beleza? Então é essa gambiarra toda aí. Eu comprei esse adaptadorzinho aqui pro meu Play 2 Fat, é o PS2 to HDMI, nele eu ligo o cabo HDMI e depois eu ligo diretamente no Splitter e do Splitter pra placa de captura e da placa de captura pro PC, enfim, é uma gambiarra bem bizarra aqui. Mas então beleza, é esse o bizurro que vocês podem ter e depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo com mais detalhes, falando melhor como é que eu faço a gameplay diretamente no Playstation 2, dá pra fazer live. E enfim, deixe comentários, sugestões, dúvidas, sei lá, qualquer coisa aí e vamos começar aqui essa gameplay. Sabe galera, saia de tudo beleza? Marlon, chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Então beleza, cá estamos nós aqui então, literalmente no meio da semana com uma Multiplay, né? Como vocês puderam ver nos últimos dois dias eu não postei nada e pro meu azar, eu acho que é a minha sorte, né? Ele tava por aqui, mano, se você poderia, poderia por favor parar com a viadagem e dar um oi aqui, alguma coisa, mano? Cara, não, não, fala... Aê, já é Natal. Não, não, não é Natal. Na verdade, esse seu chapéuzinho escroto é um easter egg, é um easter egg, vamos explicar no finalzinho do vídeo. E se você conseguir acertar esse easter egg antes do finalzinho do vídeo, já comenta aqui. E se você acertar esse easter egg, você vai ganhar uma laranja, tá bom? Uma laranja? Vai chegar a ver a Sedex pra você. Uma laranja. Sério? Sério. Não, mentira. Então beleza, Cláudio, o seguinte, hoje é aqui, então, você pode falar no microfone por favor? Sempre pra poder falar alguma coisa. O que é que eu quero que eu fale? O que é que vocês querem que eu fale? Hoje é aqui então, cara, um vídeo muito especial, jogando diretamente do... Qual é o jogo, né? É o de sempre, né, cara? Tem caixa e quase, é o de sempre, né? Pô, então hoje aqui, um multiplayer muito bacana, diretamente do Playstation 2 FAT. No comecinho do vídeo, eu vou mostrar aqui, vou dar um bisu pra vocês de como é que tá aqui a configuração. E se vocês quiserem depois, eu faço um vídeo explicando detradamente o Mac grava gameplay direto do Playstation 2. Já vou logo avisando que não é fácil, né? Então, é o seguinte, com os olhos na tela, olha só que nostalgia boa. Deixa eu arrumar aqui a câmera, olha que nostalgia, não toque, porque pode sair no esquadro, já tá uma porra, né? Então, cara, que nostalgia ver meus saves, que tá vazio, não tem nenhum save data aqui, na verdade, né? Então, clã, aqui é o seguinte, hoje jogaremos diretamente do Playstation 2, se a qualidade estiver ruim, é porque é Playstation 2, cara. É direto do Playstation 2. Então, beleza, aquela OPL, Open PS2 Loader. Deixa eu arrumar com o microfone, vai dar uma rangidinha pra vocês, que o burrão é burrão, né? Então, dá um bisu aqui, na nossa seleção de jogos, mano. Aqui meu Playstation 2 FAT com HD interno, tem centenas de jogos. Você gosta de dizer alguma coisa feito disso, cara? Eu lembrei daquela risada. Você é doente, velho. Você é doente, cara. Totalmente doente. Vamos lá, então, cara. Dragon Ball TKX 4, versão 6. E o interessante, vocês viram meu save data aí, né? Vocês viram meu memory card, e vocês viram ver que não tem save nenhum. Então, vai ser um multiplayer completamente aleatória. Não vai ter quase personagem nenhum. É porque, assim, cara, a nostalgia, a nostalgia de jogar diretamente do Playstation 2, é algo, digamos assim, que surreal, né? E eu já gostaria de passar aqui um bisu pra vocês. Preste atenção. Ontem, eu fiz uma publicação, um post aqui no canal. Naba Comunidade, eu fiz um pequeno post. E nesse post, eu expliquei lá, né? Tem um printzinho com o Playstation 2, junto com o HD. E nesse print, eu falei, galera, é o seguinte. Se a gente bater, se a gente bater a meta, uma meta bem humilde. Uma meta de... Bater uma meta de mais de 8 mil likes. Mais de 8 mil likes naquele post. Eu vou sortear aqui pra vocês um Playstation 2 e Slim, bonitinho, novinho, com HD, com 250 GB de jogos instalados, né? Então, vamos bater logo essa meta de likes. Essa é a primeira parte do sorteio, é importante dizer isso, né? Depois que a gente atingir essa meta de likes, a gente vai fazer o sorteio e explicar como é que vai ser o restante, certo? E é o seguinte, cara. Já falei demais, né? Você poder, pra tentar ser um engraçado. Você não é engraçado, cara. Você não é engraçado, velho. Você não é engraçado. Vamos começar aqui, então, mano. 5x5. Vamos lá, então. 5x5. Pega o pessoal que você quiser e já era, mano. Já era. E freuda-se. Tá faltando. Não tem esse bidato, cara. Vamos lá. Cara, eu vou com o Bardo aqui. Eu vou com o Bardo aqui. Super Saiyajin. E... Ah, já começa com o Goku e o Gashin. Esse cara é humilde, né? Vocês estão vendo o nível de humildade desse cara, né? O cara realmente muito humilde. Cara, é o seguinte. Como já faz tempo que a gente não joga. Já faz muito tempo que a gente não joga. Eu vou pegar os meus apelõezinhos BR, né? Tem que pegar os apelõezinhos BR. E, galera, é o seguinte. Nesse domingo agora vai sair mais um multiplayer bem da hora. Um multiplayer de... Dá um rio, cara. Dá um rio. Vamos jogar. Dá um rio, mano. Quanto tempo. Quanto tempo, né? Você tá animado, cara? Você tá animado? Você tá animado? Quantas promessas que a gente não cumpre, né? Quantas promessas que a gente não cumpre, né? Político, mentiroso, né? Bandido, ilícito. É só o pessoal mexendo no meu canal de live. Político, mentiroso, político, político. Tipo, politicagem. E pra finalizar... É a surpresa. Eu vi, eu vi. Eu vi essa surpresinha. Mas relaxa. Eu tenho uma surpresa. Mano, você... Para com essa merda aí, velho. Na moral, mano. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tira essa merda aí. Vamos deixar então aleatório a musiquinha. Vamos mudar aqui a musiquinha. A música tá muito massa. Tá muito massa a música, né? É o seguinte. Ele tá com o headset, mas é só pra ilustrar. Porque ele não tá ouvindo nada. Coitado dele. Coitado dele. Cadê? Ah... Não, essa música aqui não. 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 Pô, não tem uma música da hora aqui? Tá fazendo o que aí, cara? Não, pô. Tu vai desligar aí, mano. Tá trolando. Sim. Não trola não, velho. Porra. Ah, vamos deixar a música normal mesmo. A gente tá perdendo tempo aqui. Vamos deixar a música padrão mesmo. E bora começar. Vamos lá, então, clãzinha. Eu já lembro de abertura do Playstation 2, mano. Eu estou ansioso. Estou até feliz em ver isso, né? Qualidade maravilhosa, né? Excepcional. Parece que tá jogando no emulador com gráfico. Eita, peraí. Nós temos que voltar porque o tempo. Olha o tempo ali em cima. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu quero ver se tu é engraçadão aqui no fight também. Vem. Vem. Eu quero ver se tu é bravo. Eita. Não. Você começou trollando, né? Ah, você tá treinando, né? Você tá treinando. Você tá treinando que eu sei, Eloy. Não me engane, não, cara. Você tá treinando em casa. Tá treinando, pô. Ai, trollou. Ixi. Ai, trollou, Eloy. Ah, mano. Ele é lindo. Não, não. Peraí. Eu já comecei mal aqui com o meu bardo aqui, mano. Cara, se pá hoje eu perco, hein? Se pá hoje eu deixo tu ganhar, mano. Eu deixo tu ganhar hoje. Hoje eu vou deixar tu ganhar, mano. Tô treinando. Ah, quê? Ah. Opa. Opa. Peraí, peraí. Isso é uma mentira. Ah, não vai dar tempo. Vai dar tempo de eu fazer o que eu quero. É, realmente. Como é que tu faz? Ah, trollou, Eloy. Safado esse. Ah, mano. Ladrão. Ih, trollou. Pega no chão. Morre. Ah. Tava esperando por isso. Trolei. Acho que não. Acho que sim, né? Ah, mano. Ô, Eloy. O Eloy, a gente tem que parar de levar a virada, cara. Tu tem que parar de entregar os pontos, mano. Tu fica entregando os pontos aí. Ah, oxi. Ai, trollou, Eloy. Trolei que entrou o pedido. Ah, droga, mano. Eu achei que tu levantava tempo, velho. Acho que alguém morreu. Acho que eu falo isso, na verdade, né? Pura. Mano, tu tá pra morrer ali também já. Já tá triste, já tá aí pelos cantos. Ei, aí tu trollou, mano. Tu trollou, cara. Hoje, tá jogando bola de energia. What? Mentira, não tava jogando esse apreio lá, não, hein, mano. Eu botei o Goku Black também, velho. Copião. Copião. É, eu botei primeiro que você, chapa. Foi tu, Copi. Copyright, né? Beleza. Você vai levar? Ixi. Ai. Eu conheço muito bem esse menino. É, meu céu, aí. Ih, não. Não, não. Nossa, mano. Não, não. Golpe lido, não. Eu que trollei, na verdade. Não foi bonito. Eu que trollei, mano. Eu fui burrão. Isso. Vem mesmo, burrão. Toma. Eu botei da tempo. Vai, ó. Facinho de defender, velho. Facinho, facinho. Aí tu enganou no TP, mano. Aí tu enganou no TP. O TP foi trollado, cara. Você tu enganou no TP. Não. Ah, mano, mano. Tá pra assinar sempre eu nesses TP aí, viu? Esse TP é mó mentiroso, Eloy. Calma aí, velho. Ih, mano. Olha só que TP é mentiroso, Eloy, mano. Olha só que TP é mentiroso, mano. Vem. Pode vir. Vamos ver. Você não ganhou essa. Ganha não, velho. Você não ganha não. Vai ver Papai Noel não, velho. Vixe. Valeceu. Não, ó. Ah, dá tempo não. Sai fora. Nossa, mano. Tu quase acabo com o meu 17. Tá ficando um manso no TP, viu, cara? Droga. Você tá me dando orgulho agora, mano. Ixi. Já começou assim. Eu tava usando o peso real. Já começou assim. Já começou assim. Essa cirurgia aí não foi com a... Essa cirurgia aí de castração química, né? Não foi permitida por lei. Ela foi clandestina. E... Claro que deu tempo. Tá me achando... Ih, ei, você mentiu agora, mano. Você mentiu. Aí você mentiu agora. Ih, chegou com o Black. Rapidão, mano. Ah, entrou logo com o Black. Oxê. Boa. Boa. Ih, Boca. Bocaiu quem apelou, hein? Aí tu apelou, velho. Tu apelou, mano. Aí você tomou. Ah, não. Deu um pulinho pra trás. Vai dar. Ah, não deu. Que bom. Que bom. Tipo assim, se tu estivesse um pouquinho mais longe, eu tinha conseguido ATP segurando bolinha. Só que tava... Eu sei bem, mas não deu. Só que tava muito perto. Aí não tinha o que fazer mesmo. Aí é até tenso, né, Koi? É tenso. Vem a Fera Maligna. Vem a Fera Bestial. Pode vir. Aproxime-se. Mano, tá dando muito te pelo aí. Vamos lá. Opa, música das anomalias. Aí eu botei fé, viu? Ah, atumou mesmo. É, ladrão. Você passou perto, viu? Peguei cortinha. Ah, ladrão. Eu vou mandar te prender. Oxi. Ah, a gente pensou junto, cara. Olha só, pensamentos moldam o universo, né? Criam novos universos e as viadais... Ah, tu quase me trollou, mano. Nossa, passou perto, viu? Finalmente acertei um, né? Aí tu pegou o time, eu que sabe agora, viu, mano? Ah, droga. Não deu tempo de ousar, velho. Não deu tempo de ousar. Agora você vai conhecer um velho conhecido. Um velho. Peraí, peraí, peraí. Eu gostaria de aproveitar esse pause pra fazer a track dos 10 minutos, cara. É o problema de gravar com a câmera. Agora sim, Charlie. Voltando ao combate, né? Droga, não esperava por isso. Você não tá esperando por nada, né, cara? Você é um cara muito desprevenido. Eu não estou querendo lhe bater. Eu estou lhe batendo. Rapaz, eu rodo isso aqui. Não sei como, mas eu sempre já começo com DR e desvantagem. É, mano, acho que já teve algumas vezes e eu consegui vencer, lembra? Sim, eu não sei o que é que tem nesse negócio aqui. É porque tu tem que rodar. A força do óleo. Tu tem que rodar como se assim, se eu ganhar, se eu ganhar a sua bola autografada do Cassio, tá ligado? Tipo, algo do tipo. Ah, já tomou. É, é o mal jogar com o personagem apelão e não saber apelar. Ixi. Full power, vai. Vai morrer. Antes do Natal. Não vai ver Papai Noel. Não vai ver Papai Noel. Ah, mas, ó. Se te serve de consor, hoje tu jogou bem, pô. Hoje tu começou botando pressão, cara. Mas o Tapioca chegou, a pressão acabou. Tapioca é apelão. Sabe se eu tava reclamando, pô? Pra gente usar mais especial. Nós estamos usando muito combo, sabe? Eu expliquei. Pô, moleque, porque se a gente usar muito especial, a gente não vai acertar um no outro, tá ligado? Eu tive que explicar. Tipo, a gente quase na certa especial, né? Ah, vai começar com esse efeito strike. Lixo. Eu não sabia isso, eu não sabia não. Ah, é aqui. Toma. Ah, lixo. O Tapioca coloquei o Veggie também, mano. Igual o teu, eu acho. Caralho, cara, não me copiando. Acho que é o Blue Evolution, mas eu botei o Blue Evolution. Vai no Flash. Na boca do menor. Pá. Ih, copiou, hein? Copiou na caruda. Copiou na caruda, mano. Aí jogou bola de energia que sabe, né? Eu, pelo menos, não vou perder. Mas você vai perder contra mim na forma base. Ih, não dá pra transformar, não. Rolou. Morrei no X, vai. Pode deixar de ser lixo. Mas, então, fazia o que é então que basicamente seja isso. Só lembrando que esse domingo ainda teremos outra multiplayer de Downhill dessa vez. E é isso. O easter egg é que agora vocês só vão ver no Natal. É. Demorar pra caramba, né, cara?